Oi gente! Sabe quando você procura uma receita de bolo de limão e que não use gelatina? Então, é bem isso que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar um bolo da vovó, que é um show. Ele é macio, muito saboroso, bem gostoso, sabe? No ponto certo que todo mundo vai gostar dessa receita. E aí, olha, é bem do jeito que a gente ama, né? A gente tem tudo em casa e é super simples, rápido e fácil de fazer. Vamos aprender? É só a gente colocar aqui na vasilha três ovos. Aqui são ovos grandes. E eu vou dar uma batidinha de um minutinho. Eu já bati bem os ovos. E agora eu vou colocar aqui uma xícara e meia de açúcar refinado. Pode ser cristal fino ou demerara. Eu vou bater por mais um minutinho. Eu dou só uma misturadinha, né? E já vou começar a bater. Olha que cremoso que já tá. E aí, aqui eu vou colocar meia xícara de óleo. Pode ser também manteiga ou margarina, a mesma quantidade. Aí você usa em temperatura ambiente. Aí eu vou bater mais um minutinho. E quem não quiser fazer assim à mão, pode usar a batedeira. E agora que tá bem batido, eu vou acrescentar aqui duas colheres de chá rasas de raspinhas de limão. E eu vou colocar também três quartos de xícara de água. Ou esse medidorzinho de um quarto, a gente coloca ele três vezes. Mas se você não tiver o medidor de um quarto, aí você vai pegar uma xícara que você tem aí e vai dividir em quatro partes. E vai colocar três partes de água ou do ingrediente que você precisar. E eu vou colocar também uma xícara e meia de farinha de trigo, que eu vou colocando aos poucos. E já vou colocar uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Já vou começar colocando a farinha. E aí é só a gente misturar. Por enquanto não precisa bater, é só misturar. Já terminei de colocar a primeira xícara. E já coloquei a meia xícara que faltava. Aí a gente dá essa mexidinha, né? E já vou começar a bater. Vou bater por um minutinho. Olha, gente, que massa especial que ficou. E aqui na receita, no lugar da água, você pode colocar leite. A gente só não pode colocar suco de limão, porque altera muito a textura do bolo. Agora eu já vou colocar na assadeira. Eu vou usar essa assadeira aqui de furo no meio. Ela tem 20 centímetros por 8 de altura. Eu untei com manteiga e com farinha de trigo. Você também pode usar margarina ou óleo pra untar. Aí é só colocar o bolo aqui dentro. Viu que beleza de massa? Gente, vale muito a pena fazer esse bolo. Agora é só levar pra assar. Eu já coloquei o bolo aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui é elétrico e tá ligado em cima e embaixo. E eu coloquei bem na grade mais embaixo. Ele vai ficar aqui no forno por 45 minutinhos. E aí no seu forno convencional, você vai ligar no máximo a 180 graus. E aí, você já tá gostando aqui da receita? Se você tiver, já deixa um super jóia aqui pra mim. E aproveita bem agora, se você tá aqui me assistindo ou é a primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve e também ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha, porque esse bolo de limão, gente, da época da vovó, tá especial. E os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa receita. Agora eu vou fazer uma caldinha pro nosso bolo. É bem importante pra regar porque fica bem gostoso. Aqui eu tô colocando um quarto de xícara de suco de limão, ou então 50 ml. Um quarto de xícara, se você não tiver o medidorzinho de um quarto, você pega a xícara que você tem aí e divide em quatro partes e coloca uma parte do suco. Aí eu vou colocar também meia xícara de água e um quarto de xícara de açúcar refinado. Aqui pode ser cristal fino ou demerara ou até um adoçante. Aí a gente vai dar uma mexidinha e depois eu vou deixar ferver. Agora é só ferver bem. Aqui eu tô usando fogo alto. Depois que começou a ferver, eu deixei aqui fervendo por cinco minutinhos. E agora a gente já pode usar no bolo. Ficou prontinho. E olha que beleza de bolo. Ele tá bem fofinho. E lá no forno eu coloquei um palitinho assim, olha, e saiu bem limpinho. E quente mesmo, a gente já desenforma. Olha como o sol tá bem. Viu a fumacinha? Que beleza. Aí aqui por baixo a gente rega bem pouquinho com a calda. E agora que eu já reguei, já vou virar no prato que eu quero que fique o bolo. Tudo quente. E aí, gente, olha, é só regar aqui por cima que fica um espetáculo de sabor. Agora a gente espera ele esfriar e depois é só servir. E pra ficar mais gostosinho, eu vou pôr raspinhas de limão. Olha só, deu um charme especial, né? Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali, gente, eu vendo um plano anual, onde você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo e quantas vezes você quiser. Ali eu tenho aulas de brigadeiro gourmet, macarrons, bolos da vovó, panetones bem casados, trufas, bolos, tortas, docinhos. Olha, uma variedade imensa. E aí, se você tiver interessado, é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramansiocursosonline.com.br E ainda você pode escolher. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. Gente, sente a fofura desse bolo. Olha a faca descendo sozinha. Viu que maravilha? Vou até cortar de novo, né? Olha só isso. Esse bolo é uma loucura. E tão gostoso. Olha por dentro. Olha que maravilha. Agora é só comer essa belezura, né, gente? Olha que bolo maravilhoso. Sente como é macio, gente. Sentiu? Que fofura. Aceita um pedacinho. Tá incrível, gente. Só pegando de novo. Delicioso. Você viu, né? Como que ele tá, gente? E tá mesmo. Incrível. O sabor dele é especial. Esse bolo de limão, gente, é tudo. Tudo de bom. Fofinho. Bem fofinho. O sabor, gente... É assim, ó. O limão tá no ponto certo. Você sente o docinho do bolo, o azedinho do limão, a maciez, a fofura, ele regadinho. Olha. É muito, muito, muito gostoso. Eu vou até continuar comendo porque tá divino, de verdade. Ó. Merece um beijinho. Querido. E se você disser pra mim, se precisa mudar alguma coisa ou trocar algum ingrediente, olha, não mexe não, porque tá tudo de bom. Olha, gente. Eu tô impressionada. E olha que eu já fiz e já comi muito bolo na minha vida. Mas você tá especial. Faz. Porque é muito, muito bom. Faz, gente. Que vale a pena. E eu já tenho certeza que você vai fazer esse bolo, né? Porque eu também tenho certeza que aí na sua cozinha tem tudo que eu usei aqui. E além desse bolo, aqui no canal eu tenho muitos bolos maravilhosos pra você fazer. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links pra depois você conferir. Porque é um bolo melhor que o outro. Agora, faz essa novidade aqui, gente. Porque tá especial. Faz aí, porque bolo de limão assim é tudo de bom. E aí, porque bolo de limão assim é tudo de bom. E aí, porque bolo de limão assim é tudo de bom.